E aí clã, Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com a gameplay de Shovel Knight, Treasure Trove A gente tá fazendo o Shovel Knight, Shovel of Hope No vídeo de hoje a gente vai enfrentar esses rapazes que estão andando aí pelo mapa E também vamos... eu acho que a gente vai lá no vulcão Vamos fazer o vulcão aí, o chefe do vulcão, que eu não sei o nome E talvez enfrentar um chefe na cidade também, tá bom? É bastante coisa Mas como são só chefe, acho que a gameplay vai rapidinho Então tá, vamos lá Primeiro menininho que a gente vai enfrentar é esse aqui É o Heiser A norte de Brejo Orgulho, oeste na bifurcação, maldição Já devo ter passado, ah tá Bom, tá aí o menininho Ele joga esses bumerandes e dá tipo umas voadoras, e só O começo é simples Muito bem Depois de uma certa quantidade aí de HP, ele solta essas bolinhas de fogo Pronto Como vocês podem ter notado, falta bastante técnica da nossa parte, mas... Isso aí é um incentivo, né? Qualquer um pode fazê-lo Vem com tudo vilão, anda, acaba comigo também Bom A gente leu completamente tudo errado, né? Acordamos agora, tá... tá... tá uma beleza Derrotado primeiro Menininho Agora vamos enfrentar esse aqui Arr, não acredito nisso Tá aí o menininho Vamos pegar aqui as nossas boas, porque já deu ruim Tá pulando na cabeça dele Agora a segunda fase dele já O problema mora na segunda fase com todos esses raios e trovões Tudo bem Manter a distância dele Pronto Só spamamos Ele fica protegendo a cabeça com os cortes, então... Você tem que ficar quicando na cabeça dele Vai ir bem rápido, mas... Pode dar errado Igual deu pra gente, morremos quatro vezes Ele chama Bass Impossível Meus melhores golpes foram incapazes de sequer ter tirado uma lasca de você Olha Olha Eu não sabia que dava pra tirar mais uns diamantezinhos dele Tá Derrotado os dois menininhos que ficavam aí na... Ficavam aí no meio do negócio Agora a gente vai... Traz do dono da loja Tá, primeiro, se eu não me engano, a gente tem que esvaziar a loja A gente paga a dívida dessas pessoas E aí Aí o cara... Spamando dano... Com o nosso HP de 8 pontos, fica fácil derrotar ele Não importa o padrão dele Chega! Não sei o que foi que deu em mim Minha ânsia por chapéus me dominou Seu chapéu Lindo E o que é que a gente ganha com isso? Absolutamente nada Se eu não me engano, deve ganhar um ativement Agora ele fica ali Vamos tentar ir lá conversar com ele Ai que saco, você me encontrou, que vergonha Deu uma boa quantidade de ouro aí pra gente Olha, pegamos uma outra música Vamos gastar esse dinheiro? Entregar aqui mais músicas pra esse menino Ó, 12k Vamos matar aqui nossa magia Ó, que burrice que eu fiz Tinha que ter ido comprar uma armadura, né? Pra ficar mais temático A nossa thumb Talvez 4.000 seja necessário pra comprar uma armadura É alto som, né? Aqui, ó Sacrifica um pouco da sua proteção Para ter um limite mágico maior Compramos o negócio roxo Só que não vou usar não, tá? Muito bem Agora vamos na área do Mole Knight Cavaleiro Topeira Cavaleiro Topeira Cidade Perdida Desce a pasada Deu ruim Mas eu fico um tempo sem jogar Esqueço completamente Como é que funciona a coisa, cara? Como é que funciona a coisa, cara? Ah Ué Achei que ali pingava também Uma maçãzinha Uma maçãzinha Ah, esse aqui é super legal, viu? É hora do desacerto É hora do desacerto Mas acho que dá pra evitar o desacerto Bom, 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 tranquilo Só três pasadas? Um bicho tão grande, né? Primeiro save Primeiro save Às vezes sai uma topeirinha do chão Vamos evitar a todo custo Esses bichos azuis São terríveis Olha só que interessante isso aqui Mas com calma que dá tudo certo Pegamos uma música que custa 500 ouros Bom, somado Só perdemos 250 Então dane-se Eu não vou lá recuperar não Tá, aqui é mais complicadinho Tem lugar certo pra acertar Não podemos de jeito nenhum Dar uma pasada no chão, hein? Mais um secreto Mas antes de pegar o secreto Vamos salvar, né? Vai que dá ruim Já o terceiro save Na aldeia ou no campo Tem todos esses negócios Você não vai acreditar no que eu acabei de encontrar Nesse baú Quer ver? Quero Um empurrado Atravessa correndo a sujeira e os inimigos Eu não tenho ouro? Ah, que triste Não tem problema Se não comprar agora Depois lá na vila É possível Falar com ele E comprar depois É que vocês já podem ver que deu ruim, né? Não dá pra passar essa parte Sem o punho empoeirado Tem que pegar todos esses tesouros Ali tem áreas de pesca A gente tá Ignorando completamente Essa parte é bem difícil, tá? Você consegue extinguir o fogo Do magma Com essas gelecas Tá, deu ruim Aí, deu certo Uh, erramos Mas ali tinha coisa, viu? Vamos ignorar por completo Esse cara Tá vendo? Maravilha, né? Três de dano é mais que necessário Mais um save Mais um secreto Como não pegamos o punho Não tem como Atravessar isso aqui Pronto Ah, aqui é difícil também, viu? Deixar pra última hora Muito inconveniente esses bichos Ali é um momento Que pode ter um desacerto Que não tem fim, tá? Oi, já chegamos no chefe Aqui é profundo demais Para você Você se perdeu? Demolio Knight Só tem um momento Que a gente tem que evitar ele A todo custo Que é aqui Como a gente Come bem o HP dele Quase no fim Bem simples Um dos chefes mais fáceis Que tem na minha opinião Mas viu? Não tem dificuldade nenhuma Só um dos ataques De ele é complicado Bom Nada de pesadelos hoje Feito Olha só Mais um cavaleiro Vamos deixar para o próximo vídeo, tá? Vamos deixar para o próximo vídeo Também tem uma área Esse jogo tem uma área secreta E no Xbox Tem um Tem um Uma área de um jeito Mas As plataformas Nintendo e computador Tem um jeito Do outro jeito É uma área Secreta E completamente difícil Se eu não me engano Ela aparece Nessa parte aqui do mato Vamos só falar com o peixe? Eu acho que tem que falar com o peixe É isso aqui Então vamos ler de novo Carinha da bolsa Hum Tem alguma coisa estranha Do que aquele cara da cidade Estava falando? Quer saber? Tem obrigação de voltar lá E passar essa história ali Carinha da bolsa Olha que belo nome A gente entrega as músicas E vamos pegar o upgrade do soco Aqui, ó Quer dar uma olhadinha? Olha só Passou muita coisa sem comprar, hein? Segura W Aperta J Para ver escorrendo Tá Acho que é isso por hoje, né? Tá bom, não tá? Eu acho que tá bom Se vocês gostaram ainda Da nossa gameplay Ela é meio superficial Mas a gente vai entregar ela inteira Mesmo superficial Não é platinado Não é platinado Mas se gostou Tá gostando por enquanto? Deixa o seu like Se inscreva no canal Também nos nossos vídeos A gente joga jogos Intimitroid Vanilla e recomendações Esse foi recomendado É um jogo indie Agora eu acho que o estúdio Tá muito grande Não sei Não tenho certeza Deixa um comentário pra gente Se a gente sempre gosta Lendo e respondendo Fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade